Eu tenho o terreno elevado Eu tenho o terreno elevado Patashio Atakami Omoteima Nho minbei Nho mme, hnho mme, nho mme, hnho mme, hnho mme, hnho mme, hnho mme, hnho mme Ol Altura Eu tenho o terreno elevado A direi eu tenho o terreno elevado Numera do Tommelo Eu tenho o terreno elevado. Bailamos com o touca, bailamos com o naso, bailamos com o touca, 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 naso. Man, eu te fô e bolo ídora. Eu te fô e bolo ídora. Eu te fô e bolo ídora. Nós temos o terreno elevado. Eu te fô e bolo ídora. Eu te fô e bolo ídora. Legenda Adriana Zanotto